O que não faz estar do passeiro? Onde um tamóro? O bem contigo nosso esgabo verde? O bebê sabe, mas nós que tem que compor Cada um de nós é um cabral Se massa e fé, fica conosco Pede cabral conosco, fica Cada um de nós é um cabral Se massa e fé, fica conosco Pede cabral conosco, fica Nos cabos verdes de esperança Esperança no dia é um pôr de bem-vindo e preto Esperança no dia é um pôr de volta Volta pra nos terra, pra vida e na costeira Volta pra nos terra, cabos verdes Volta pra terra, querido Volta pra nos terra, cabos verdes Volta pra terra, querido Junta, amor, no corpo, nos terra Ganu, ven, espera, só pastar Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Krishna Ofra Almada Varela. Bem-vindos a um outro programa de revés de Krishna Internacional. O programa de revés de Krishna Internacional. Obrigada pela boa presença, Jovi. Muito obrigada. Antes de mais, muito gostaria de agradecer a boa própria pela boa presença de ter feito tudo que esse caminho ali, tipo, a conseguir fazer esse show ali comigo. E também te gostava de... Pronto, começando com a boa, pergunta se a boa tinha uma responsabilidade. Eu vou como uma mulher de compromisso, de princípios e valores. Qual que é a maior, coisa que mais me gosta na vida? Qual que é a coisa que mais te inspirou? Primeiramente, eu queria cumprimentar a todas as pessoas que soubem a nós, que soubem nesse programa ali e agradeço a oportunidade que, em certo tempo, pôde-se estar ali hoje. Expondo um pouco também de quais são os sentimentos enquanto cabo-verdeano, enquanto patriota e que eu estou hoje em meu país, em minha terra amada. Então, aproveito a boa fala, mas a minha maior inspiração é Cabo Verde e o meu amor para Cabo Verde. E pôde, sabe, com toda humildade, com toda simplicidade, mas sempre com muita determinação, pôde dar um contributo para o desenvolvimento do meu país. Um país que já completa 40 anos de independência, que foi considerado à altura de independência como um país inviável e que hoje é um caso de sucesso em referência na África e com um país que, apesar de ser pequenote na tamanho, é grande em termos de credibilidade, é grande em termos de reconhecimento internacional, mas sobretudo é grande para a moda de cabo-verdeanas e cabo-verdeanos, espalhado para todo mundo, que tem feito grandes feitos, mas sempre com o cabo-verde no coração e levando o nome de cabo-verde. Obrigada. A boca é uma mulher que acredita no trabalho, no trabalho que está levando ao sucesso. Então, a gente gostava de partilhar conosco qual é o percurso profissional, político e o plano de carreira. Bom, tenho 37 anos nesse momento, me faço 37 anos, dia 27 de setembro de 2015, me nasce 27 de setembro de 1978. Me fazem estudos primários e liciais na cidade da Praia, depois me sigo para Portugal, para Coimbra, fazer minha formação superior, a minha formada na Direito, pós-graduada na Direito de Empresas, e me foi bolseira de mérito da Fundação Calúcio de Gulbenkian. Depois de ter formado e ter feito minha formação na Portugal, regresso para Cabo Verde, para dar meu contributo, enquanto advogada, que é minha profissão, mas, não de quem estiver, sempre me procura da minha contributo para o meu país. Depois de ter exercido, durante alguns anos, a advocacia na Cabo Verde, que é um grande paixão para mim, minha eratil realizada na minha profissão, me foi convidada para a doutora José Maria Neves, enquanto chefe de governo e primeiro-ministro de Cabo Verde, para a integra-governo, na 2008, como ministra de presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares. Na 2008, integra o governo, por convite de primeiro-ministro. Na 2010, também passa de acumular pasta de juventude, passa também de ser ministra da juventude, e foi deputada e eleita na lista de 2011 para a PICV. Depois de eleições e de PICV ter vencido eleições de 2011, também, e mais uma vez, para a confiança do povo cabo-verdeano, foi convidada também para a doutora José Maria Neves, enquanto chefe do governo, a assumir pastas de juventude, emprego e desenvolvimento de recursos humanos. E depois acaba para acumular-se pastas, com pastas também de família e sociedade social. O Pó de Flama tem sido um percurso interessante, desafiante, mas a coisa que estamos ouvindo, sobretudo, é em amor para Cabo Verde e crença muito profunda, mas cada um de nós, cima daquela música que se está falava, não tem que procurar ser um cabral, não tem que procurar fazer parte do nosso contributo para a transformação e para o desenvolvimento do nosso país. Cabo Verde é um país que tem poucos recursos naturais, mas que tem uma grande grandeza, que também vem de capacidade de cabo-verdianas e cabo-verdianos. E cada cabo-verdiano e cada cabo-verdiano é chamado de ser contributo no processo de transformação de cabo-verde, para que não tenha, ao fim e ao cabo, um cabo-verde cada vez mais justo, mais próspero, mais inclusivo e com oportunidade de partilhar para a Tura-Legã. Obrigada. Se o nosso turno junta a mão própria, muita vence, mais rápido. E é claro que, nesse percurso ali, tem um aspecto extremamente importante. No início de 2014, anuncia, depois de uma profunda reflexão, muita ponderação e com toda a responsabilidade, anuncia a candidatura à liderança de PCV. Foi uma decisão, eventualmente, de que as mais importantes que a gente toma nem a vida e de que as mais difíceis que a gente toma nem a vida. Mas, em nenhum momento, de repente, a decisão que a gente toma de ter candidatado à liderança de PCV, depois de ter merecido confiança de militantes de um partido, com toda a humildade, mas com a sua determinação, não assumir a liderança de PCV, e tem feito o melhor que quem sabe e quem pode, para fortalecer a PCV, para honra todo o legado histórico de PCV, e para conduzir, junto com tudo que os outros camaradas do meu, todos os militantes, amigos, simpatizantes de PCV, e com o povo cavordiano, para conduzir a PCV a mais uma vitória na eleição de 2016. Amém. O estado de mão de vos primeiros compromissos com o Cabo Verde é de renova, reforça e reorganiza. Então, qual que é o plano estratégico para o Cabo Verde, incluindo na diáspora? Um tópico fundamental é que não aproveita tudo que as bases sólidas, que já foi lançado. O país maioria de PCV, nesses 15 anos de governação, sob liderança do Dr. José Manuel Neves com o primeiro-ministro, PANU alcança novos patamares de desenvolvimento. Cabo Verde, naqueles últimos 15 anos, com o PCV na governação, muda e muda para muito melhor. Não transforma a agricultura, não moderniza infraestruturas, não tem mais acesso à água, mais penetração de eletricidade, mas também não tem mais saúde, não tem mais formação, não tem mais tecnologias de informação e comunicação e não tem mais proteção social. E é claro que ali faz e aumenta a capacidade analítica de Cabo Verde anos, capacidade crítica de Cabo Verde anos e levando-nos os índices de desenvolvimento humano para outros patamares. Mas não se torna novos tempos. E novos tempos não tem que estar muito ciente, mas o mundo se tratapaça por um processo de complexificação. E Cabo Verde se está imune a esse processo. Qual é a nossa crença profunda? É uma corresponsabilidade e solidariedade patriótica de todo alguém que não está sem condições de ter e de promover uma economia mais robusta, que terá uma resposta mais efetiva à pobreza, ao desemprego, mas que também reforça o nosso capital social e está fazendo chegar a outros patamares de desenvolvimento humano. Que ali tudo, para o Flama, a nossa perspectiva fundamental é de desenvolver uma agenda econômica que potencia um crescimento robusto, que promove maior geração de emprego, sempre numa perspectiva inclusiva. Porque para nós, o fundamental é ter um crescimento, sim, mas que esse crescimento seja sentido para turcauverdeanas e turcauverdeanos. Nesse caminho de progresso, no tempo que tem sempre pretensão ou objetivo de progresso chega a todo alguém. Só assim, na nossa opinião, vale a pena desenvolvimento. É verdade. Só o Cabo Verde é a primeira vez que tem um candidato, Mugier, como primeiro-ministro. E esse Mugier é simplesmente a boa. Janeiro, ó Fira Almada. Que orgulho, mulher. Parabéns. Bom, quais são os planos de abertura de campanha e onde que botou hoje os jovens engajados nesse processo? Primeiramente, não tem cara o fato de ser a primeira mulher na Cabo Verde, a candidata à primeira-ministra, com muita humildade, com muita simplicidade. Cumprindo, sim, o Flam, o meu compromisso com o meu país. E é que há segredo para ninguém, mas me tem inspiração na Mílcar Cabral, que sempre defende uma participação muito ativa de mulher e de juventude no processo de desenvolvimento de país. E é claro que a nossa perspectiva é ter um maior engajamento possível de jovens e também de mulheres nos processos de decisão. não tem esta arte a fazer um grande apelo a todos os jovens, a todos os mulheres, para não participar, sim, para não ter mais vezes, para não ter mais voz e para, sobretudo, não pôr e conta, não pôr e conta nas decisões que o nosso país está a tomar. E ali, para além de apelo que não está a fazer todos os jovens, que o Satorbino recenseia, para expor e vota, para expor e tem voz, para expor e escolhe, para expor e decide, um cria-flaba, mas juventude sempre esteve na linha de frente de todo o combate que Cabo Verde já fez. Juventude Cabo Verdeana sempre impõe a sua cabeça grandes sacrifícios, sempre com fé inquebrantável. E nós hoje, a nós é resultado de uma crença num futuro melhor. Por isso que o Nudeb valoriza e reconhece todas as pessoas que trabalham diante de nós, que esforçam diante de nós, que dão seus contributos diantes de nós. No Nudeb, enquanto jovens, valoriza a experiência, reconhece competências, reconhece percursos e mostra que tudo humildade e simplicidade, mas não está preparado para não assumir também sacrifícios que Cabo Verde de hoje tem impondo e assume, sobretudo, deveres que não tem que ter enquanto jovens de geração. E citando a Mirka Cabral, pensando para a nossa própria cabeça, vivendo de acordo com a nossa própria experiência no nosso tempo. Uau, muito bonito. E mesmo para a Mody, nosso passado, acaba para influenciar o nosso presente, que te influencia o nosso futuro. É para, na perspectiva futuro, não tem que valorizar o passado. Passado. Até para não poder ter a própria força para encarar o presente. É verdade. Então, vamos tomar um pequeno descanso agora. Obrigado por assistir. O programa do Krishna Internacional Magazine Show. O programa de hoje é o poder da juventude e da mulher em português. O meu convite hoje é Janira Ofra Almada, o candidato para a primeira mulher do Primeiro-Ministro do K-Verde. Obrigado por assistir. O programa do Krishna Internacional Magazine Show. Stay there. We'll be back right now. Thank you. Thank you. So, they say it's a man's world? I don't see anybody's name on it. While they were doing their thing, we slowly changed all of it. Today, women can do anything men can do. And there's one thing we're even better at. If you store your guns properly. So not just anyone can get to them. I'll feel safer when I'm playing outside. Safer when walking home. I won't have to tell so many family members. I'm sorry. I won't hear as many scary stories. Or scary news reports. I won't have to hold someone's hand and shout you're gonna make it. And I won't have to tell my kids this isn't a drought. Please. 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 Do it for us. For us. Do it for us. Your family, friends, and neighbors are all counting on you. Never let your gun get into the wrong hands. If you own a firearm and are not using it, please be responsible and be sure that it's stored in a safe place. Remember, always lock it up. For more information on firearm storage safety, visit ncpc.org. I love taking care of my mom. It wasn't easy at first. She learned how to better communicate her needs. And you learned how to not ignore yours. I discovered how to make healthier meals. And I discovered how much I enjoyed them. Becoming a caregiver is a learning experience for everyone. Find articles, tips, and tools from experts and others who have been in your place. The Caregiving Resource Center at aarp.org slash caregiving. Hello, everyone. Good evening. You are watching Krishna International Magazine Show. Tonight's show is the power of youth and woman. That's me and the power do poder da mulher e da juventude in Portuguese. My guest tonight is the president of PICV in Cave World and she is the candidate of the Prime Minister. Janira, a única coisa que mais a gente aprecia na Busmandatos tanto como ministra como presidente de PICV é a humildade e o respeito pela diversidade e pelo contraditório e pela diversidade de opiniões. então, não é de que o estilo de promoção de diálogo te influencia positivamente a forma de não fazer política na nossa terra? Primeiramente, não é de que a nossa geração, geração pós-75, pós-independência, tem uma grande responsabilidade de tentar contribuir para... Bata dignifica cada vez mais forma de fazer política no país. Política feita com muita elevação, com muito respeito, com muita correção, estribada sobretudo na discussão e debate de ideias, de propostas e de visões, não de pessoas. Entende-me, na política não vale tudo. Política, também, pessoas têm que ter limites e não vale tudo para ganhar. Vitória, na minha perspectiva, vale a pena sim, mas desde que seja estribada em valores nobres. Porque se está na política, deve ser um ato sobretudo de humildade, de missão, de prestar serviço ao povo. Por isso, humildade é fundamental. E na liderança, deve ser muito importante. no meu ponto de vista. Acho que em líder tem que ter sempre a preocupação de assumir liderança com humildade e de exercer com magnanimidade. Líder deve federar, deve congregar, líder deve ter tolerância, líder deve ter capacidade de absorção e de, sobretudo, de resistência mais do que todos. Porque é assim que é assim para promover coesão, que te acaba para federar pessoas, mas te acaba também para promover construção de vontades coletivas. Ninguém que a pôde tem pretensão de ter toda a verdade. Ninguém que a pôde tem pretensão de conseguir vitórias de forma isolada. Que te garante vitória, que te garante sucesso e que te garante desenvolvimento, em último termo, é um conjunto de pessoas e que a pôde ser só uma pessoa. Por isso que, um vez, um flã, a minha líder do PICV, mas no PICV há milhares de cabeças. Porque PICV, cada militante te pensa com o seu cabeça. E na PICV, não te valoriza toda a experiência, não te valoriza toda a competência, não te valoriza todo o percurso e não te valoriza a capacidade criativa e inovadora de cada um. muito bonito. É verdade. Bem, bem dito. Bom, queria fazer aquela outra pergunta que a juventude de hoje foi criança de ontem. E criança de ontem é saber ser juventude de amanhã. Então, qual que é os planos para preparar que as nossas crianças de hoje para um futuro mais empreendedor e mais responsável? Primeiramente, Lino, tem que inspirar mais uma vez na Milka Cabral, que flama as crianças são as flores da Revolução e é fundamental a aposta nas crianças porque está falado também o espírito de uma ação de reconhecer de uma forma maior que trata-se as crianças. E ali tem duas dimensões fundamentais. Tem a dimensão da educação formal, ou seja, crianças num país de rendimento médio, de desenvolvimento médio, mas de renda baixa, acima Cabo Verde, tem que continuar posta na educação de forma muito forte para que se tenha um futuro melhor, mais oportunidades, novos horizontes. Mas no Capul também deixa de acautela aquela dimensão parental, educação parental, aquela transmissão de valores e princípios que tem na casa. E ora quem pensa na educação parental, na educação formal, nunca pude se esquece nunca de uma dimensão que é fundamental, que é mentalidades, atitudes. Tem alguma mudança de mentalidades, no sentido que resgata valores e alguns princípios que não tem que incrementar na Cabo Verde, não tem que ter novos hábitos, não tem que cultivar mais o valor do trabalho, não tem que crer, produzir mais, para isso gerar mais riqueza, para poder ter mais capacidade e partilha por aqueles que têm menos. E tudo que ali é que é um compromisso de uma geração, é um compromisso de várias gerações. Mas canto mais cedo no começo até incrementa esse compromisso, mais cedo no Tatiga na nosso objetivo. É verdade, obrigada. Sou, nosso show está quase e está acabando, infelizmente 25 minutos de show é tchau rápido, mas tem alguma mensagem específica que você gostava e mandava para telespectadores que saíram todos os anos? Então gostava de falar de tudo o Cabo Verdeanas e tudo o Cabo Verdeanos que se atuam nesse programa, mas não deve estar junto para não continuar a transforma Cabo Verde e não pôde, no horizonte de 2030, ter um país desenvolvido. Já não faz isso de show, esse 15 anos foi anos de profunda transformação de país sob liderança do Dr. José Maria Neves, no transforma a agricultura, no moderniza infraestruturas, no garantir mais acesso à água, mais acesso à luz, no termo mais proteção social, mas também no termo mais escolas, mais liceus, mais universidades, mais centros de formação profissional e no termo mais saúde, com mais hospitais, mais centros de saúde, mais médicos e, sobretudo, com apostas na modernidade, na prestação de serviço de saúde. Mas não crê massa, não crê novos horizontes e, por isso, que nos sete propõe a Cabo Verdeana e a Cabo Verdeanos para não construir junto com os novos horizontes de esperanças e de certezas, para não conseguir ter uma economia cada vez mais robusta, de valor acrescentado, que não te consiga dar um combate cada vez mais efetivo à pobreza e ao desemprego, que não te consiga reforçar a capital social e não te eleva a Cabo Verde a novos patamares de desenvolvimento humano. Diáspora para nós é fundamental. Não te entendi, não te entendi, não te contínua te reforçar medidas de política para que a nossa cultura ultrapasse fronteiras, porque Cabo Verde é uma nação global, sem limites nem fronteiras. Mas não te contínua também te apreço uma atenção especial a nossa comunidade de Cabo Verde mais vulneráveis. Não tem que ir apoiar-se, não tem que ajudar-se, não tem que ir junto contínua para transformar as nação. E, eu conto com o nosso estudo, para o junto no desenvolve Cabo Verde. Obrigada. janeira, a boa razão de luta para todo o Cabo Verdeano, principalmente juventudes. A boa é o maior compromisso para que o Cabo Verdeano goste. A boa é trabalho, empenho e sacrifício em pessoa. A boa é a nova esperança. Cabo Verde, acredita na boa. Força, trabalho e empenho. Lembra, Semba não alcança, não tem que cansa. Tesejou tudo sucesso na boa vida, pessoal e na boa carreira profissional. Boa sorte, nes boa candidatura. Obrigada pela participação. Muito obrigada. 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 Obrigada por assistir o show de Krishna Internacional Magazine. Obrigada pela minha equipe por esse trabalho. Obrigada pela minha avaliação. Obrigada pela minha avaliação, Janira Ofer-Almada, o futuro Prime Minister do Cabo Verde. Obrigada. Ela é a candidata e o presidente do PICV. Obrigada por assistir o show de Krishna Internacional Magazine. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta